Amante Mulher Amante Mulher, fonte de prazer, ó Deusa divina Amante Mulher, o meu corpo quer, o que o Teu ensina, amor e prazer Quando eu sinto esses Teus lábios quentes, tocar a minha pele Tuas mãos são fogueiras ardentes, o Teu sabor é mel E a fazer amor contigo eternamente Eu fico melhor e sigo em frente Amante Mulher, fonte de prazer, ó Deusa divina Amante Mulher, o meu corpo quer, o que o Teu ensina Amante Mulher, fonte de prazer, ó Deusa divina Amante Mulher, o meu corpo quer, o que o Teu ensina, amor e prazer Nos nações eu sinto navegar, o barco do amor No Teu corpo deixo-me afogar, respiro o Teu calor Encontrar em Ti, o eterno paraíso Tu és para mim, o que eu preciso Amante Mulher, fonte de prazer, ó Deusa divina Amante Mulher, o meu corpo quer, o que o Teu ensina Amante Mulher, fonte de prazer, ó Deusa divina Amante Mulher, o meu corpo quer, o que o Teu ensina Amante Mulher, o meu corpo quer, o que o Teu ensina, amor e prazer